Aqui no Contato, o Especial da Semana, série de reportagens que a cada semana tratará de um tema diferente. A gente estreia falando de Rock in Rio 3, hoje, ou melhor, de Rock in Rio no geral, porque essa terceira edição do festival já histórico aqui no Brasil, hoje a gente vai lembrar como é que foi a primeira edição em 1985. Dá uma olhada. O primeiro Rock in Rio inaugurou a era dos grandes festivais no Brasil em janeiro de 1985. Apesar do Congresso Nacional não ter aprovado as eleições diretas, o país vivia um clima de esperança com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. O Rock in Rio em 1985 foi muito memorável pelo respeito de que eu nunca estive em um concerto onde houve tantos fãs diferentes jogando em um evento, e foi um evento incrível. O país ainda não era rota de shows de bandas internacionais, por isso o primeiro grande evento de Rock in Rio arrastou mais de um milhão de pessoas para a Barra da Tijuca, na capital carioca. É verdade que a maioria das atrações estavam meio em baixa no exterior, mas acabaram fazendo a festa aqui no Brasil. O show da ACDC também arrebentou. Foi no dia 19 de janeiro de 1985. Eu estava lá, foi show de bola. Teve muito heavy metal com o ACDC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Scorpions e Whitesnake. A praia mais moderna ficou no New Wave do B-52s, na voz poderosa de Nina Hagen, e no hit Head Over Hills das Go Girls. Medalhões também não faltaram. Teve Queen, Rod Stewart, Yes, James Taylor, Al Jarreau e George Benson. A escalação nacional era tão eclética quanto a estrangeira. Tinha o novo rock brasileiro, representado pela Blitz, de Evandro Mesquita e Fernando Abreu, pelo Kid Abelha. A partir dali a gente aprendeu muito. E acho que todo mundo que tocou ali aprendeu um pouco com isso. A gente não estava acostumado com um esquema tão super profissional, assim, de som, de tudo. De som de luz, de palco, das horas pontuais, aqueles cinco minutos que a gente tinha pra passar o som. Essa festa tá buída pra caralho. Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso, embalados pelos hits do disco O Passo do Lui. Os mais experientes, como Rita Lee, Erasmo Carlos e Lulu Santos, fizeram shows memoráveis. E o casting do Rock in Rio 1 contou também com nomes consagrados da MPB, como Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Ivan Lins, Ney Mato Grosso e Pepeu Gomes. No primeiro eu fui, participei até o fim, cantei, cantei duas noites, cantei na noite do James Taylor, do George Benson, do Al Jarreau. Fui passear na roça, encontrei Madalena. Dez dias depois, terminava a primeira edição do Rock in Rio. A cidade do Rock foi desmontada, com a certeza de que aquele não seria o último. Dez dias depois, ễmera a primeira edição doreamento, é meio ó, O que é isso?